Olá, malta! Bem-vindos também do canal da TV. O meu nome é Hugo Marques e hoje trago-vos aqui um Kia Rio, que tem assim umas rodinhas maiores, que é o quê? É o STONIC! O que é que era aquilo? É o novo Kia. Qual é que é? É o STONIC! Apesar de ter saído agora mais ao mesmo tempo que o Hyundai Kauai, se chama outra coisa pois lá fora, curiosamente não tem nada a ver um com o outro. Há quem diga que eles são irmãos gêmeos, não tem nada a ver. Este é basicamente um Kia Rio, a mesma plataforma do Rio, um bocadinho mais alta. A do Kauai é uma plataforma de segmento C deles. Aliás, vai estar preparada para elétrico ou híbrido, não sabem muito bem, e esta não está preparada para isto. Não tem sentido para pôr as baterias e tudo mais. Portanto, apesar de serem muito parecidos, estão a sair mais ou menos na mesma altura. Mas, queridos, não tem nada a ver. Um é o Kauai, outro é o STONIC, que é para aquele lado. Perceberam a diferença? O design, pá, é espetacular, é um Kia. É uma coisa mais inovadora do que nunca vista. Cá estou a exagerar um bocadinho, não é assim tão... Também não convém a alta estar a achar que é a melhor coisa do mundo. Mas, para um crossover segmento B, que eu acho que está queriduxo, sendo que estas barras que acabam aqui e depois vêm a continuar um bocadinho, só para uma pessoa ter aqui a que agarrar, este é uma versão toda da mesma cor. No futuro, para o próximo ano, vai haver em duas cores. Depois fica muito giro, reparem. Esta zona vai ficar da mesma cor e a mudança da cor é só aqui no teto e neste bocadinho. Portanto, fica aqui um corte, giro, que agora vou mostrar umas fotografias para vocês perceberem, visualizarem aquilo que estou a dizer. E mostra a fotografia. Toma outra fotografia. Toma outra fotografia. E voltou. O que é que acharam? Ganha logo, fica mais jovem, mais pedido. Pronto, de resto o design é um Kia Rio, assim como umas rodinhas maiores, que acho que muito giro. Aqui atrás é aquilo que a gente pode esperar de um crossover de segmento B. Temos inclusive aqui uns plásticos pintados de outra cor só para dar um ar mais entusiasta do desporto outdoor. Temos também uma silhueta muito coupé e temos uma raridade hoje em dia, que é um escape verdadeiro a ver-se de uma ponteira. Pronto, de resto é um Kia Rio, que tem de ver-se claramente por aqui, que tem uma altura ao sol um bocadinho mais elevada e que é giro, pá. É giro aqui entre as quartas de traseira também. O carro é giro de vários lados. Aqui dentro o Kia Rio, Stonic, enganei-me outra vez, meu. O Kia Stonic tem um design muito parecido com o Kia Rio. Tem aqui este infotainment aqui muito central, um bocadinho se calhar inclinado. Pode ter impressão minha, mas acho que está inclinado ligeiramente para o contor. Temos aqui este alumínio fosco, assim meio escovado, que dá-lhe um ar também de certa graça. Mas é muito sóbrio, tem as cozinhas no sítio certo ou não se quer. Pronto, se calhar tem esta cor aqui da porta que eu acho um bocadinho dúbia. Mas depois a nível da arrumação acho que é muito prático. Temos porta-luvas QB, que dá aqui para a gente sempre ter à noite a ler um bocadinho sobre o Stonic. Depois temos aqui em cima para pôr o nosso telefone, por exemplo. Temos aqui em baixo para pôr a carteira ou a chave. Eu acho que é generoso. Aqui dois porta-copos, o normal. Portanto, não é extraordinário, mas cumpre excelentemente. Cá atrás é aquilo que a gente pode esperar de um crossover segmento B. Sendo que neste até dá para dormir umas belas senecas a contemplar toda a vida animal que temos por este nosso bonito Portugal fora. Aqui atrás, para a minha posição de condução, cabe perfeitamente um gajo como eu. Portanto, para aí também tranquilo. A bagageira, 305 catalites, também tranquilo. De resto, conduzir. Vou fechar aqui a porta. Stonic, a porta não era esta, men! É um crossover que anda aqui no nosso tradicional acesso um bocadinho mais complicado à nossa fazenda, se assim entendermos. Por acaso, é um carro bem sonorizado. Por acaso, anda aqui neste piso um bocadinho mais degradado com um relativo conforto. Dá para puxar aqui um travão de mão. Ora bem! Para ajudar aqui a fazer as manobras mais apertadas. Portanto, temos aqui um chassi que vindo do rio, do Kia Rio, mantém aqui todas as... Pronto, vou deixar de ser parvo. Ele anda fora de strada, está bem? Já percebemos? Então vá. A nível de motorizações, temos três para já em Portugal. Não sei se vai haver mais ou não, mas para já é estas que eu recebi de informação na apresentação. Que esse é o quê? Então é um 4 cilindros, 1.200 cilindrada, com uns tonteantes 84 cavalos. Pumba! Logo para começar, 84 cavalos. Eu acho que esta versão é a menos emprata. Pronto. Depois temos o gasolina com 1.000, 3 cilindros, turbo, com 120 cavalos! Que eu acho que essa é capaz de ter algum interesse em Portugal. Depois temos esta. Que é para não dizerem que o Nukan Diesel, que é o 1.600 de 110 cavalos. Preços, se calhar. Já falado de preços, que é para vocês também deixarem de ficar enervados. Porque é uma coisa que eu sei que vos preocupa bastante. Pronto. Preços aqui em Portugal. Preços de lançamento até ao final do ano. Que aqui é logo o Pumba. Aqui é mãos largas. É para dar, vamos embora. Assim, para começar, temos já, por exemplo, preços base de equipamentos. Depois varia muito. Eu não vou estar aqui a explicar-vos o que é que é equipamento de um e do outro. Para vocês depois terem as vossas conclusões. Que aí é mais fácil lutar aqui também com muita complicação. Por exemplo, o 1.200, que é supostamente o mais barato, vai ter preços entre os 14.500 e os 15.200, por exemplo. Depois, se quiserem um bocadinho mais estrica, 120 cavalos, vão para o quê? Vão para o 1.000. Ok. Então aqui já estamos a falar de quê? 17.800 a 19.000 euros. Ok. Ah tá, mas eu quero gastar pouco durante a semana e quero um diesel. Muito bem. Preços, 20 a 24.000. O que é também tão extenso como o nível de equipamento é o quê? É a garantia. Que é uma garantia o quê? Uma garantia de 7 anos da Kia, não é? Toda a gente sabe que a Kia tem 7 anos de garantia. E depois é uma garantia que é boa por causa do quê? Normalmente uma pessoa acha que... Ah, garantia de... Uma pessoa tem um problema qualquer, vai lá e depois eles começam com aquela conversa. Ah, isto não está abrangido pela garantia. Ah, isto é uma peça de desgaste. Ah, isto não sei o quê. Pronto. Aquela história que eu tenho, toda a gente que tem Kia que me conta, isto é assim. Ah, pera. Tenho aqui um problema com o puxador do meu Kia. O meu Kia está a se estragar o puxador. Vai aqui. Puma, troca a porta toda. Acabou-se. Porta toda nova. Acabou-se a conversa. O cliente está contente? Está. Tem esta pequena obsessão. O cliente tem que estar contente. Onde é que já se viste nas outras marcas? O cliente tem que estar contente. Pronto. O cliente está contente. É o que a gente quer. É trabalhar aqui para o cliente. Coisa inovadora nunca vista. Pronto. Portanto, é aquela garantia de 7 anos que é tipo... Está uma coisa mal? Está. Então troca tudo. Está resolvido. Já não se queixa ao cliente? Não. Então está bom. Próximo das festações. Não são se calhar as coisas mais extraordinárias num crossover segmento B como este é... STONIC! Bem. Então temos o quê? Temos, por exemplo... Temos um 1200 a fazer praticamente 13 segundos no zero ao 100. Por exemplo, temos um 1000 de cilindrada 120 cavalos a fazer ali quase 10 segundos no zero ao 100. E temos este a fazer 11 segundos no zero ao 100. Velocidades máximas. Também variam muito ali entre os 180 a 160. Também não é por aqui que vocês vão para abaixo da gama fazer arranques. Suponho. Consumos. Que é aquilo que vocês também querem saber. Pronto. Neste diesel, anuncia 4.2. Por exemplo, se formos para o 1000, já estamos a falar de 5 litros ao 100. E se formos para o 1200, que é atmosférico, estamos a falar de 5.2 litros ao 100. Portanto, entre 4 a 5 litros é o que prometo entre umas versões e outras. E eu tenho andado aqui com... Tenho andado a curtir aqui um bocado o carro, até porque o carro curva muito bem. Com um carro aqui de segmento de crossover, que é assim um pouquinho mais alto. Houve aqui uma preocupação claramente em este carro ter uma dinâmica desportiva. Nem que só seja pelo simples facto de ter assim uma rigidez estrutural considerável. Depois temos este volante que eu acho brutal. Assim com a base geralmente plana. Aqui em baixo tudo bem. Mas tem aqui uma ótima pega. Tem... Eu venho aqui com o volante quase no peito. Mas eu também gosto e portanto ando com ele assim. Mas tudo neste carro tem um bom feeling. Eu não sei. Pronto. Se calhar os plásticos não são os plásticos mais bonitos do mundo. Aqui também é rijo. Aqui também é rijo. Mas aqui temos um volante com pele perfurada e pele normal. Temos... Até o pisca tem um toque bonito. Temos aqui uma caixa que tem 6 velocidades apesar de ter aqui uma manete esquisita com um formato assim que é para pegar. Bem, não interessa. Mas curtinha com um trabalhar mecânico. Tudo neste carro está bem equilibrado. A posição de condução é baixinha. Portanto temos um carro alto. Temos um carro que se vê aqui o capô. Eu vou-vos mostrar aqui um bocadinho. Espera aí. É um carro que a gente vai aqui a conduzir. E vemos um capô ali à frente. É um carro que temos aqui. Uns bancos que não são nada de especial. Mas também não precisamos. Não é um desportivo. Mas são confortáveis. A condução encontra-se também facilmente. Baixinha. Os pedais têm um bom toque. A embalagem é curta. Mas está tudo equilibrado. Está tudo equilibrado. O trabalhar dele é um trabalhar também que puxa-nos aqui para uma condução um bocadinho mais dinâmica. Eu recordo. Isto é um crossover. Está bem? Vem bem calçado. Vem bem calçado. A suspensão é firme. Mas confortável. Pois o carro é bem montado. Está bem que é um carro novo. A partir de um carro com 700km não deveria estar a bater plásticos. Mas pronto. Às vezes podia acontecer. Não acontece. O que eu mais gosto é de conduzir este carro. E isso eu não consigo muito transmitir a sensação para vocês porque tem que ser vocês a conduzir. Querem um stand. Chegam lá. Vem o que o senhor vendedor. Tenho até uma boa tarde. E tal. Que eles falam todos assim. E vocês dizem. SPONIC! Carregue-lo. Eu percebo logo para vocês verem um experimental SPONIC. Está bem? Pumba. Aquele BMW já foi. Vocês só para verem. E nas vendas também vai acontecer isso. Futuramente. Agora estou a ser polémico. Só para ver se gera views. Pronto. E foi isto. Malta. Eu espero que tenham gostado aqui de mais um ensaio desta novidade. Que é o Kia STONIC. Que muita gente tem perguntado. Também temos aí no canal o vídeo do Hyundai Kawai. Também é um concorrente aqui do STONIC. Apesar de serem carros absolutamente diferentes. Como eu disse muito bem. E agora se calhar despeço-me para a semana. Aconselhando-vos a passar pela minha página de Facebook. Pelo Instagram. Subscrever o canal do Youtube. Quem não subscreveu. Quem entrou aqui de paraquedas. Porque esteve a procurar STONIC. Pela Interweb. E agora se calhar despeço-me aqui com uma segunda. Desejando que corra tudo bem. E até para a semana malta. Está bem? Tchauzão. Aliás então espero para o nosso canal. Ó YE HE 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 black útil. Obrigado.